Música Meu nome é Georgia, eu tenho 6 anos, eu moro no Morro da Providência. Tenho o sonho de morar aqui, de viver aqui, de ser criado aqui. Só que não dá pra ser criado aqui. Com essas polícias, não dá não. Eu vou falar igual minha avó como que fala. Aqui não é jeito de se morar. Aqui não é lugar pra se morar. Aqui, eu nasci aqui e revivei aqui. Eu tô crescendo aqui, tô fazendo aniversário aqui. E sempre eu vou fazer e vou fazer mais. Então é isso que eu quero falar. Ah não, meu pai... Meu pai morreu. Tô com muita saudade dele. Só que, né, tem que ser assim. A vida é assim e tem que ser assim. Morrer é diferente, a nossa vida é diferente desse morro. Eu tô com muita saudade do meu pai. Só que eu vou ficar todo dia lembrando dele. Vou sentir muita saudade. Não quero ter filho. Não quero ter filho. Por quê? Porque dá muito trabalho. Tem que cuidar de criança. Tem que levar pro colégio. Tem que ir se amar. Tem que ir pra festa. Tem que fazer tudo com criança. Eu tenho três trabalhos. Ser modelo. Ser modelo é... Desfilar e ser médica. É isso que eu tô sonhando. É isso que eu vou sonhar sempre. Tenho certeza, pai. Não, não, não. Não tô duvidando da sua fala. Ah, porra, eu tô na Clementina aqui. Vocês vão fazer a gemada? Que ela adora. Eu fui no bebê. Eu não entendi nada. Nem eu, gente. Tem bem que te enxergo. Não tem que entender, meu irmão. Nem você. Que tipo de conversa desavergonhada é essa, gente? Ah, eu sou cabra macho mesmo, entendeu? Passou na frente, eu, ó. Traço. Olha isso aí, gente. Parece que a mota... É isso aí, gente.